Alerta! Alerta! As Armas! As Armas! Alerta! Pelo pão e pela paz e pela nossa terra Pela independência e pela liberdade Alerta! Alerta! As Armas! As Armas! Alerta! Pelo pão que lhes rouba a burguesia Que os explora nos campos e nas fábricas Operários camponeses onde um dia Arrebatar o poder à burguesia Abaixo a exploração Pelo pão e pela paz e pela nossa terra Pela independência e pela liberdade Alerta! Alerta! As Armas! As Armas! Alerta! Só teremos a paz definitiva Quando acabar a exploração capitalista Camarada, soldado e marinheiro Lutemos juntos pela paz no mundo inteiro Soldados ao lado do povo Pela paz no mundo novo Pois claro! Pelo pão e pela paz e pela nossa terra Pela independência e pela liberdade Alerta! 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 As Armas! As Armas! Alerta! Pela terra que lhes rouba essa canalha Dos monopólios e grandes proprietários Camponeses lutam pela reforma agrária Para dar a terra para dar a terra Para dar a terra para aqueles que trabalham Para dar a terra para aqueles que trabalham Reforma agrária Faremos! A terra a ganha, trabalha Pois claro! Pelo pão e pela paz e pela paz e pela nossa terra Pela independência e pela liberdade Alerta! Alerta! As Armas! As Armas! Alerta! 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 Alerta Pela independência e pela liberdade Alerta, alerta As armas, as armas, alerta Não há povo que tenha liberdade Enquanto houver na sua terra exploração Liberdade não se dá, só se conquista Não há reforma burguesa que resista Democracia popular e ditadura proletária Pois claro, pelo pão e pela paz E pela nossa terra, pela independência E pela liberdade Alerta, alerta Az armas, az armas, alerta Alerta, alerta Alerta, alerta E até a próxima